Nossos pais, sempre prontos a nos ajudar. Repassam seu amor e sabedoria de geração em geração. São nosso porto seguro, nos enchem de carinho e proteção nos momentos mais difíceis. Seus ensinamentos preciosos nos acompanham por toda a vida. E é claro que não deixaríamos esse dia tão especial passar em branco. Sempre presente no cotidiano de pais e filhos, a Casual celebra com vocês mais um dia dos pais. A loja está recheada de novidades para presentear eles que são nossos primeiros e melhores amigos. Feliz dia dos pais!